Fala galera, beleza? Me chamo Bruxeron de Lúcifer e eu vou trazendo mais um vídeo muito legal pra vocês. Galera, quem representa Lúcifer? O que é Lúcifer para o pactuado com ele? Isso mesmo, Lúcifer representa um ponto de luz para nós, um ponto de conhecimento, um ponto de sabedoria, um ponto de liberdade. Isso mesmo. Ah, você depois de luciferiano só pode cultuar a Lúcifer? Não, Lúcifer não te limita. Assim como eu sou quimbandeiro, eu poderia estar trabalhando com outras vertentes também, não há problema nenhum. Lúcifer não te limita a isso. Mas é claro, né? Você não pode ser um pactuado com Lúcifer e aí você não fazer as coisas de Lúcifer corretamente, não cumprir a sua parte e você ficar agora só muito na quimbanda. Faça tantos cultos e cuide dele quantos você possa realizar, ok? É igual eu falo, dois até três cultos a pessoa ainda consegue manter. Agora se a pessoa gosta de fazer quatro, cinco, seis cultos, alguém vai ficar em falta, beleza? Lúcifer, ele é o nosso Deus. Se você era cristão, se você era evangélico, se você era de outros deuses, né, cristão, você vai negar esses deuses, beleza? Esse Deus não faz mais parte da sua vida. A partir de hoje, você sendo pactuado, seu único Deus na sua vida é Lúcifer. E você pode trabalhar sim, com qualquer outra vertente do caminho da mão esquerda, não há problema nenhum. Só saiba separar as coisas e tome muito cuidado. Não mexa com energias. Se você trabalha com energias da mão esquerda, tome cuidado. Não trabalhe com energias da mão direita. Tudo há um equilíbrio, beleza? Tem muita gente que mistura tudo e aí a vida vira uma verdadeira merda. Por quê? Porque elas não tomam cuidado, elas não têm um entendimento, entendeu? Então, galera que tá assistindo esse vídeo, acompanha aí o canal, deixe sua questão, deixe sua dúvida. Minha intenção no canal aqui é trazer conhecimento para todos vocês e eu espero estar ajudando a pessoas que evitem, né, de trazer para a própria vida muitas coisas ruins, né? Então, se atenta esse vídeo, compartilhe com algum colega, alguma amiga, né, que tá passando por alguma situação difícil e tá mexendo com muitas vertentes, tá? Isso não vai trazer, mais é menos, beleza, galera? Um abraço a todos e que a Luz de Lúcifer esteja com todos vocês.